Atenção, big dos bigs. Preparar para a reentrada na atmosfera. Calma. Preparei um carinho pra vocês que eu vou ler, mas antes eu gostaria de contar uma historinha que eu sempre brinco aqui nos bastidores. Vocês já ouviram a anedota do King Kong lá de Hollywood, do roteiro? Que é uma coisa que falam no cinema. Eu não sei se é verdade, provavelmente é mentira. Mas falavam que os caras escreveram o roteiro de King Kong. Ficou animal. Você fala, cara, tá maravilhoso. Levaram pro executivo do estúdio. Falaram, ó, King Kong. Os caras leram, falaram, não, é o melhor roteiro que eu já li na minha vida. Só vou dar uma sugestão. Os caras falaram, qual? Tira o macaco. O macaco, não tem nada a ver esse macaco, mas o macaco é o filme. Não, 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 tira o macaco. Por que eu brinco com essa história? Porque o BBB é uma grande ideia. É um programa maravilhoso. Todo mundo se diverte. Só tem um problema. O humano. Vamos tirar o humano? Olha que beleza. Ninguém mais vai ser cancelado. Ninguém mais erra. Porque afinal, todo mundo é tão perfeito lá fora. Eu tô falando isso porque esse é o Big Brother. É assim que vai ser. É assim que vai acontecer. Vocês vão entrar aqui. Vocês vão se embananar. Vocês vão errar. Vocês vão sair cancelados. E é isso aí. E vocês vão trazer assuntos externos. E a gente vai debater. E vocês vão aprender. E é isso aí. Não tem outro jeito de fazer o Big Brother. É assim. Mas é bonito ver a transformação. A transformação é a coisa mais legal. É ver vocês entrando por aquela portinha ali. A mesma que vocês vão sair daqui a pouco. Acuados. Às vezes deslumbrados. Morrendo de medo. E saindo muito diferentes. Porque mudar é sinal de inteligência. E vocês três tiveram isso. Camila. Foi uma metamorfose daquela menina que escrevia no Twitter. Eu li seus tweets antigamente. Era fácil assistir fora. Muito. Mas aqui é outra história, né Camila? Sim. Era ácida com os participantes de reality. Aí vem aqui pra dentro. E sua chegada até a final é o resultado da sua lealdade. Acima de tudo. Leal com as suas amizades. Leal com o seu jogo. Leal com os seus companheiros de confinamento. Poderia ter sido mais incisiva às vezes? Claro que sim. Sem medo. Porque o público estava do seu lado na imensa maioria das vezes. Você teve uma paciência tão grande com as pessoas aqui. Com os assuntos mais difíceis. E a gente tem muito a te agradecer. Obrigado pela sua jornada. Camila De Lucas. Obrigado por ter escolhido o Big Brother Brasil. Felipe. Se transformou muito. Lembra que uma vez eu falei? Que tem gente que estava só esperando bater no paredão pra sair. Naquele começo. Se você batesse no paredão. Você ia ter problema. Porque há dois Fiukes. Claramente. Tem o seu Fiuk. Que a gente conheceu. Mas ele vai além daquele mau humor do ranzinza da cozinha. É um cara que se fecha. E é visível o Fiuk. Você joga seu cabelo pra frente. Você esconde seu olho. Seu olho fica fundo. Sua barba cresce. Você começa a ficar corcundinha. Você anda mais devagar. É muito visível a transformação. E tem um outro. Esse aí. Esse. Dá essa risada. Esse é o Fiuk que a gente quer. O outro. Enterra ele nessa grama sintética aqui. Nunca mais deixa ele voltar. O Fiuk que te trouxe até a final. É esse aí. Cabelo pra trás. Rosto bonito. Juliette que o diga. Menino bonito. Você soube se transformar. E você é isso aí. Continue exatamente desse jeito. Deixa o outro aqui. Nunca mais. Nem olha pra ele. Fiuk, parabéns pela sua jornada. Obrigado por ter chegado até aqui também. Obrigado por ter escolhido o Big Brother Brasil. indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça-like, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, tá? Que eu não vou nem te contar. Eu sei. Monte seu pódio. Sem a Juliette. Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má. Você tinha razão. E dá vontade de até nesse momento que eu tô fazendo um carinho em vocês, fazer um discurso vingativo. Mas eu não quero te fazer chorar. Porque isso não é você. Não. Fazer um discurso vingativo e falar, olha só, tô na final, não é a sua cara. Não é isso. Você é exato oposto disso tudo. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Quando tentaram ensinar que você era doida, eu não sou doida. Você também não acreditou. Você não mudava a sua opinião. E você não caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Obrigada. Quando você tinha todas as razões do mundo aqui dentro pra se tornar má, você continuou bondosa. Alegre, sã e boa. Foi o que você fez. E ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. Eu sei. Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo? Ter paciência? Me perdoar? Isso não existe mais. Não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa. Vamos botar ela no paredão. Era o exato oposto disso. Era tudo verdade. Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento. Amém. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette. Você ganhou, Ju. É seu, Juliette. É seu. Obrigada, meu Deus. Meu Deus. É meu Deus. Fê mim, irmão. Parabéns. Eu vou fazer você sorrir. Eu vou fazer você sorrir. Meu Deus do céu. Obrigada, Deus. Mãe, eu sou você. Eu sou você, mãe. Ai, meu Deus do céu. Completando o pódium do BBB Brasil, em segundo lugar, Camila DeLuca. E em terceiro lugar, Silky. Obrigada. Obrigada. Vamos juntos. É brava. Ah, grava. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito obrigado, moçada. Muito obrigado, muito. Muito obrigado por acreditarem em mim. Acreditem nas pessoas. Acreditem em vocês. Não desistam. Não desistam. Obrigada. Não desistam. Eu tenho muita história, muita dor, muita cicatriz. E elas sempre falaram muito na minha vida. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Você não cansa, tipo, de ser forte? Eu não sei se é de outra forma. Eu venho lá do sertão. Desde o dia que eu pisei o pé aqui, eu tenho a certeza no meu coração que o que vai acontecer aqui é o melhor pra mim. O melhor acontece e acontece exatamente como tem que acontecer. Eu sou muito tagarela. Eu tenho medo de falar besteira, de me perder, falar demais ou ser mal interpretada. Segure a onda um pouquinho. Gosto, acho falso, acho deselegante, suportável. Ninguém tá te excluindo. Chata, chata, chata. Eu tô sem noção. Eu queria ser eu, eu não conseguia ser eu. Eu tentava falar com o povo, o povo virava a cara pra mim. Nesses três primeiros dias que eu vim pra cá, eu fui do céu, é um inferno e voltei. Você acha que alguém engoliu a história que você deu de louca dentro do concessionário? Eu elogiei a roupa de Lumena e ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar. Se eu chorar, é vítima. Se eu engolir, é bravo. Se eu gritar, é doido. Se eu falar que gosto da tua roupa, é inveja. Se eu disser que eu gosto do cabelo, é apropriação. Brincar com minha fé, com minha autoestima, com minhas ideologias. Brincar com tudo e eu fiquei sozinha, sem poder chorar, porque senão eu era vítima. Eu quero jogar com prova, eu quero jogar com sorte, eu quero jogar com azar, eu quero jogar com o que tiver aqui pra jogar. Menos com a vida de ninguém. O que foi feito ali foi, efeito manada. Vamos no alvo mais fácil. Agora o alvo é ela. Sarah. Juliette, eu só converso com quem eu me importo. Pronto. Então, claramente, você não se importa comigo. Agora eu não importo mais. Quando você chora, tu chora e tu nem seca as tuas lágrimas. Eu não seco porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. Eu tô cansada, véi. Saco de pancada do cacete. Oxi, até meu choro é julgado. Eu tentei compreender todo mundo, e a pessoa que é menos compreendida aqui sou eu. Eu admiro muito você. Você chorou, você gritou, você riu. Acredite o quanto você é brava. Juliette, lá de Campina Grande. Eu amo cacto. É uma espécie do sertão, ele nasce na seca, ele é extremamente resistente, e ele floresce, ele tem o flow também, é lindo. Eu vou mostrar como a vida tem que ser vivida de uma forma enérgica, de uma forma verdadeira, e de uma forma boa. E engraçada, óbvio. Menina forrozeira do cangote suado, não fica nada de mato com você, meu bem. Eu sou a maior pegadora do BBB, isso aí não tem quem tire. O doceano tá bonito hoje. Ai, que milha cheiroso. O coração da gente chega lá, perda. A gente só deseja passar bem com você, meu bem. Não sei, não sei, não sei. Com você, meu bem, não sei ninguém, não sei ninguém, não sei ninguém, não sei ninguém. Ô, Fiuk, fala a verdade, quem foi o seu primeiro amor no BBB? Foi você. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Fisca oi pra mim! Eu mando minha filha. Não, não. Você aceita casar com a Juliette? Quem diz o papai, senta aqui. Fez entender o jeito dela. Um jeito louco, sincero. Eu tô acostumada a conquistar as pessoas aos poucos. E eu também não julgo, porque ninguém é obrigado a me entender. Só que eu quero que me entendam. Eu quero sair daqui mostrando que eu sou a guerreira que eu vim ser. Meu Deus! Quando eu entrei aqui, o meu maior medo do mundo era que as minhas cicatrizes falassem. Eu tinha muito medo de chegar aqui e encontrá-las. E eu encontrei sim. Quem se joga de verdade na vida, sofre mais. Então, entre não viver e sofrer, eu prefiro sofrer. Deus me governe, guarde, ilumine a luação.